Você já parou pra pensar se você enxerga todas as cores? Se você for homem, existe uma chance bem grande de que a resposta seja não. Mais ou menos 8 em cada 100 homens não enxerga as cores muito bem. E essa alteração na visão chama daltonismo. Ela acontece bem pouco nas mulheres. Nas mulheres é mais ou menos meia mulher em cada 100, o que dá uma em cada 200. E como cor é uma coisa meio difícil de explicar, ninguém garante, por exemplo, que o vermelho que você tá vendo seja o mesmo vermelho que eu tô vendo? A maioria das pessoas que tem daltonismo nem sabe. A maior parte dessas pessoas tem dificuldade pra enxergar o verde. Outra parte muito grande tem dificuldade pra enxergar o vermelho. Existem bem poucas pessoas que tem dificuldade pra enxergar o azul e raríssimos casos em que a pessoa enxerga praticamente preto e branco. O daltonismo é genético, não tem cura, mas não é um problema grave. Tanto que um monte de gente tem e não sabe. Mas é legal fazer o teste pra você não ser pego de surpresa. Se você não enxerga direito alguma cor, é bom saber antes. Se você não enxergar o segredo do atonismo, um em cada 10 homens tem uma dificuldade de criar cor. Não é que não vai ter nada de cor. Tem alguma dificuldade de alô, mas um grupo de cor, sabe? Então, não é certo. Isso, se você tiver o segredo fotônomo, você vai dar simples, né? Você vai vir a ver, faz um pouquinho de problema do atonismo, Mas, isso aí a gente vai ver como seria o respeto fotônomo, tá? Então, a gente já tava avisando isso desde 1999. Então, a gente disse aqui, irmão, o nosso respeto fotônomo. Esse é o problema do atonismo, e aquele espectro fotônomo ficou, e tá aqui com os, essa aqui. Esse foi a aventura da outra. Um pequenininho. Diferente do, não, do outro fabricante, assim, assim, não vai ser tão preciso como o outro fabricante, porque tá vendo um só, só na frente. Então, tem que ter uma noção de colorometria, senão, depois vai ter problema, vai ter pintado, pra praticar a diferença. Mas, isso ajuda a linha bastante, que ele trabalha com esse matemático, que ele, vermelho com o alfabeto, vermelho com o alfabeto e vermelho. Azul com o alfabeto, agora é o papinho. Ou, azul. Assim, você, dá pra se virar com a alternativa que você recebeu, e tem que fazer um pequeno ajuste, tá? Acrescenta no outro atinco, tá? Só que você tem que ter uma colheada, senão, tá acontecendo o determinismo. Então, não tem que ter um detalhe, e isso ajudaria a você, que tá pegando esses colorinhos. E tem duas situações, que eu sou um local. Você pode trabalhar, assim, na sua oficina. E pra pessoal que não se exigir, então, se você tiver alguma coisa, levar um kit pra você ir embora, você pode ir fazer a comunicação através do WhatsApp. Então, você vai fazer uma ficha de cor, dando orientação de onde? Só levando o kit, e assistindo o fotométrico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto